Música 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 Roda como roda a vida Vai parar no gol Fundo legal Parabenizar você pela raça, pela coragem E sair daqui contigo de campeão de Ouro Verde Parabéns Obrigado, agradecer primeiramente a Deus Todos os amigos que torcem pra gente Todos por presente E a todos como ser organizador Diz uma coisa, qual que é o segredo, Lucas? Um rapaz tão jovem ainda Já está despontando no rodentor de todo o Brasil Qual que é o segredo pra esses rapazes que estão começando a carreira No rodentor da vida? O segredo é... Na verdade não tem segredo, a gente tem que ter muita fé em Deus Dedicar bastante E ter humildade de primeiro lugar